Um amigo. Mas quem é você? O Mark vai trabalhar. O Mark só pensa em trabalhar. O Mark gosta de trabalhar. Sua fuga é trabalhar. Fugir do quê? De olhar pro fracasso. Pra sua solidão. Pra sua vida. De ilusão. Isso é uma ilusão. Sem razão. Você nos diz que é melhor viver. Que contradição. Você finge criar e observar. Mas desiste de ter qualquer emoção. Mas isso é porque eu vou sobreviver. Você não. Tá. E me ainda te ama. Você tá com os ciúmes. Ou com medo de perdê-la. Ela está tão fraca. Ela emagreceu e precisa se cuidar. E é você que vai fugir. Ah não. Não preciso ver. Ei! Pra quem é sempre deixado na mão. Quem deixou seu violão. Pra quem sempre quis desatar todos os nós. Quem está com sua câmera. Sobe. Você procura que consiga viver, pai. E não quer viver morrer. E não quer viver morrer. Só fim de dizer. Adeus, amor. Adeus. Fim de dizer. Adeus, amor. Adeus. Só fim de dizer. Adeus, amor. Adeus. 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 Obrigado.